No primeiro trimestre de 2019, o PIB recuou 0,2% em relação ao quarto trimestre de 2018, segundo o IBGE. No acumulado dos quatro trimestres terminados em março último, o PIB subiu 0,9% na comparação aos quatro trimestres imediatamente anteriores, um percentual muito baixo de crescimento. Um dos dilemas incontornáveis dos governos alçados ao poder através de golpes de Estado, e que são, portanto, completamente ilegítimos, é a total incapacidade de retomar o crescimento. Há uma monumental crise caracterizada por baixo crescimento praticamente no mundo todo. Nos países onde houve golpes recentes, no entanto, a retomada do crescimento é ainda mais difícil, em função das políticas predatórias adotadas e da total ausência de credibilidade dos governos que assumem através de golpes. No caso do Brasil, a situação se agrava pela total incompetência do núcleo de poder para uma ação política mais eficaz. O crescimento de 1% ao ano, num país que já está estagnado há vários anos, é simplesmente gravíssimo. O fato de que a economia, desde o golpe em 2016, não tenha engatado um ciclo de crescimento, por modesto que fosse, que era uma promessa dos golpistas, inclusive, seria fundamental para a consolidação do processo. Se a economia estivesse crescendo e gerando empregos, o governo Bolsonaro, mesmo sendo resultado direto de uma fraude e tendo um programa de governo que vai contra toda a população, especialmente a mais pobre, poderia angariar alguma legitimidade para realizar aquilo para o qual lá foi colocado. Ou seja, aprofundar as ações do golpe de 2016, no referente ao fim da soberania, e destruir os direitos sociais e trabalhistas que Temer não conseguiu destruir. Como sabemos, para continuar tendo o apoio dos setores hegemônicos que colocaram Bolsonaro lá, império, principalmente o sistema financeiro internacional, Bolsonaro precisará implementar uma política de desmonte de tudo que é público e que signifique algum benefício concreto para a população, especialmente a população mais pobre. A unidade dos golpistas que sustentam o governo está na realização do citado programa, que terá que atender a duas questões centrais simultaneamente. Primeiro, realizar uma política que garanta os lucros do capital financeiro internacional, que significa privatizações, fim da previdência social, redução de transferências sociais do governo, fim dos subsídios à indústria, ou seja, uma operação de desmonte da economia brasileira. E o segundo pré-requisito é garantir que essas políticas, que vão aumentar muito o empobrecimento da população, aliás, isso já está acontecendo, não levem a uma explosão social de grande escala. Vamos reconhecer que é uma equação muito difícil de resolver. Não é fácil resolver esse problema. Ajudar os grandes capitais internacionais a enfrentar a queda dos seus lucros e a crise mundial do capitalismo implica, ao mesmo tempo, em aumentar muito o nível de exploração dos trabalhadores brasileiros. A população brasileira já vem sendo massacrada por três anos de golpe. Dos 13,4 milhões de desempregados, 25 estão nessa condição há dois anos ou mais. Além das grandes contrarreformas que já fizeram ou desejam fazer, são centenas de pequenas medidas, quase que diárias, sempre contra a população mais pobre e a favor dos ricos. Isso já faz três anos, praticamente. A estagnação atual pode se tornar, inclusive, uma recessão no segundo semestre, especialmente porque o governo não faz nada mais do que retirar direitos e apostar no desmonche da Previdência Social. Estão vendendo, inclusive, a farsa de que aprovada a contrarreforma da Previdência, o crescimento e o emprego irão retomar como se fosse um passe de mágica. Tudo indica que, neste momento, há a ampliação da resistência contra todas essas políticas, com a inclusão de setores que estavam fora das mobilizações até o momento. Os péssimos resultados da economia, ao dissiparem as ilusões dos trabalhadores sobre uma eventual retomada do crescimento e do emprego com a atual agenda ultra neoliberal, podem acelerar o processo de ampliação dessa resistência popular. As políticas que conduzem à estagnação econômica e ao aumento do desemprego, no nível que elas estão sendo aplicadas, podem ser consideradas também crimes neoliberais terríveis. Música 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 Música